E aí, galerinha! O que eu falo aqui é o Kotoroh e eu queria fazer mais um vídeo pra vocês. Tudo belezazinha? Como é que vocês estão? Vamos tomar água, hein, galerinha? O calor tá demais. Bom, galerinha, eu vim trazer esse jogo pra vocês. Eu achei um jogo bem interessante. Tá bem dinâmico. Tem muitas coisas aqui. A gente pode jogar partida em rede ou jogar solo, tá? Eu vou deixar na descrição, como sempre, as informações do lançamento, as desenvolvedoras, produtoras, tá? E sem enrolação, vamos lá! Vamos lá! Ok. Dá pra pegar? E aí, quinto! Tá, é... Vamos usar o tal desse Notre-Dame aqui. Tá, beleza. Dá pra interagir? Não. Bom, o gráfico tá bem bonito. A música também tá bem massa. Vamos dar uma exploradinha aqui. Opa. 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 Ok Nós largamos Dá pra nadar? Não Meu Deus, que bicho feio Ah, galerinha Ó, rapaz Ó, Nostradamus Deixa eu só pegar essa grama Ok Ok Ah Jogadinho, hein? Ok A varinha Contar rende sobre a varinha ou não? Ah 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 Tchau. Tchau, agora eu tenho missão. Tchau, examine seu entorno, quebre coisas, ande pela cela. Ok. Tchau, o que mais fazer? Beleza. Beleza. Ah, então a gente tem que resgatar para ganhar ICFP mais experiência. Ok. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza. Beleza. Então a gente tem que mudar, né? Beleza. Beleza. Então... Uh... E essa aqui é o quê? E essa aqui é o quê? Beleza. A gente tem mais missões a fazer. A moeda. Beleza. Dica. Mortício com uma peste de acumulação de envenenamento. Aí seja meu. Opa. Opa. Tá se limpo. Tá se limpo. Tá se limpo. Tomar uma coisa pra cá. Não. Tá meio morrendo, hein? Tá meio morrendo. Cheio de inimigo aqui. Beleza. Pega, pega, pega. Tá legal, tá legal. Tá, a gente tem pra fazer aqui. Consumo inimigos envenenados. Mortíxias. Detenha dele. Vamos continuar explorando, né? Tá bem legal essa música. Um ritmo bem legal. Galerinha, não é um jogo muito pesado, tá? É... Deve rodar na maioria dos PCs aí. Principalmente se vocês forem jogar com os amigos também. Ou em rede. Ah, é um teleporte. Legal. Opa. 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 Um. Esses... Esses... Esses que giram. Que estão sem cabeça aí. A gente meio que não tem defesa, né? Beleza. Oh. Oh! Olha aí. Oh! Guarda! Então a gente vai ficar... Subi de nível... Mana, velocidade, dano físico, defesa física, dano mágico, defesa mágica e chance de crítico. Então aqui nós ganhamos duas formas... Melhorias aqui... Não posso? É isso aqui... Tá bom? Tá bom? Vamos... Transformar em um outro aqui para ver... A gente escolhe o que é... O que que ele tem que fazer? É... Espada... 50... Elimine... O inimigo... Basicamente ele está como um metamorfo... É um metamorfo, né? Vai escutar aqui... Não? Então... É Enfimco escuchar... É, então, mas eu mudei de forma, hein? Gratulheira! Beleza, essa patoleta tá meio morta, né, meio zumbi, mas tá legal. Tá, o que que ela tem que fazer? Ah tá, então quando você tá carregando, você não pode mudar a direção. Ah tá, isso aqui também é a direção. Bom... Referência Resident Evil 4, hein? Esse mercador fez uma referência muito grande, hein? Beleza, mana! Oi! Eu vou ler de dar pra ver, cara? Não! Aê! 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 Tá, completemos um. Dá pra explorar aqui. Tá, eu tenho que envenenar uns 50 inimigos? Poxa! Tá? 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 O que é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza, joia do castelo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ele é um pouco lento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Os olhos estão bem rápidos, né? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 A gente ia voltar no mesmo lugar? A gente ia voltar no mesmo lugar? A gente ia voltar no mesmo lugar. Opa, não pegou o meu sangue não. Não, não. É, aqui a gente não pode ir. A gente é bem mais forte. A gente ia voltar no mesmo lugar. 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 Vamos lá. 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 Estou tentando ver se eu vou passar secreto aqui, mas parece que tem nada. Bom, galera. Bem massa. Eu achei interessante. Para quem já jogou o jogo, quem já jogou o jogo, quem já jogou o jogo, o que achou, o que não achou, deixa aí nos comentários se vocês acharam, estão gostando ou não. E é isso aí, galerinha. Falou, até mais. Oi. Vamos lá. 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 Vamos lá.